Carnaval Carnaval O pandeiro dançou Que sorte Fazer samba não é brinquedo Todo mês de fevereiro, morena Carnaval te espera Querem te botar feitiço, morena Mas também puderá Se ele caga no teu corpo Vai ter gente enlouquecida Querendo entender a tua dança Querendo saber da sua vida Querendo entender a tua dança Querendo saber da sua vida Querendo lidar La la ya La ya la ya La ya la ya La ya La la ya La ya la ya La ya la ya Camborinha viu só Violão respondendo Carnaval no ataque Quando a pinta chegou Vem e subiu e bateu A cuica Gemeu, o pandeiro dançou Fazer samba não é brinquedo Não no mês de fevereiro, morena Carnaval te espera Querem te botar feitiço, morena Mas também pudera Se ele cagar no teu corpo Vai ter gente enlouquecida Querendo entender a sua dança Querendo saber da sua vida Querendo entender a sua dança Querendo saber da sua vida Querendo entender a sua dança Querendo saber da sua vida Querendo entender a sua dança Querendo saber da sua vida Lá, lá, lá...